Com certeza o Henrique Rodrigues vem muito bem nessa prova, ele tem um ótimo final de prova, Thiago Pereira continua na liderança. Pode dar dobradinha do Brasil, os dois brasileiros abrem muito, vai dar dobradinha a brasileira com o olho e prata. Olha o Thiago Pereira, com a toca escura, com a toca branca o Henrique Rodrigues. Thiago Pereira passa em primeiro, Henrique Rodrigues passa na segunda colocação. Diferença de dois centésimos apenas nessa virada dos 150. A briga é brasileira, a briga é pelo ouro, vamos ver quem fica com o ouro, vamos ver quem fica com a prata, mas ouro e prata vai ser no Brasil. Thiago Pereira, Henrique Rodrigues, o Henrique Rodrigues agora na frente, na frente Henrique Rodrigues, ele vai ganhar a prova. Thiago Pereira força o ritmo, vai dar dobradinha, ouro e prata para o Brasil. Henrique Rodrigues com ouro, Thiago Pereira com a prata, ele iguala a marca do cubano Eric Lopes. Henrique Rodrigues, 22ª medalha do Thiago em jogos por americanos, passa a ser também o maior medalhista da história dos jogos por americanos, somando todos os países. Henrique Rodrigues, que prova bonita do Brasil, Henrique Rodrigues, novo recorte dos jogos por americanos, Xuxa. Que prova forte, o Henrique Rodrigues saiu um pouco atrás nos primeiros 50 metros, o nado de costas já recuperou um pouco a vantagem do Thiago Pereira. Aí no nado de peito, ele se aproxima e muito do Thiago Pereira na virada dos 150, a gente vê a saída aí da virada dos 150 metros, diferença de dois centésimos. Ele continua atrás até os últimos 15 metros, e aí ele acelera e leva a medalha de ouro com o tempo de 1,5706, novo recorde panamericano. Que raça desse nadador aí nesses últimos metros, aí o momento da chegada nas últimas três braçadas. Espetacular a prova, hein? Chegada perfeita. É, e olha, o Henrique Rodrigues quebrou o recorde dos jogos por americanos, 1,5706, e o Thiago Pereira teria quebrado também o recorde, porque ele nadou pra 1,5742.